Olha só, imagens que circulam nas redes sociais mostram torcedores do Olímpia do Paraguai cometendo atos racistas contra a torcida do Fluminense, depois da classificação para as semifinais da Libertadores. Pelas redes sociais, os registros de racismo. Mas esse não foi o único episódio de violência durante o jogo. Após o primeiro gol do Flu, Keno foi atingido por uma garrafa arremessada das arquibancadas. Na saída do estádio, o ônibus do Fluminense também foi alvo de violência. Felipe Melo mostrou marcas de pedra nos vidros. Cadê a polícia, pô? Tem que aprender a perder, caramba! A Comebol ainda não se pronunciou sobre os casos de racismo e violência contra os jogadores e os torcedores do Fluminense. Mas casos como esses têm se tornado cada vez mais comum em competições sul-americanas. Só neste ano, o próprio Fluminense foi vítima algumas vezes, como nos jogos contra o River Plate e Argentinos Júniors, ambos na Argentina. Destes dois exemplos, apenas o River Plate foi punido, com um setor do Estádio Monumental de Nunes fechado e uma multa de 485 mil reais por conta do racismo praticado diante dos tricolores.